oi gente olha só eu estou com o meu projeto 100 vídeos em 30 dias sim 100 vídeos relacionados à língua portuguesa em 30 dias é um desafio que eu me impus é o desafio hashtag itália várias dúvidas já estão postadas lá no no canal do youtube rose sampaio s ea eu tenho 12 canais voltados à videoaula o canal rose sampaio s ea e o canal só português e afins curte se inscreve e me acompanha recebe as dicas diretamente no seu e mail são dicas curtas no máximo cinco minutinhos de dica especial pra você aprender melhor essa língua portuguesa olha o vídeo hoje é para o seguinte para pedir a você por favor sem vídeos sem dúvidas é muita coisa então eu preciso que os meus seguidores os meus alunos meus ex-alunos encaminhe para mim é sugestões uma pessoa dúvida pra mim manda para o whatsapp 71 992 94 10 69 dá um like neste vídeo aqui da professora ok online nesse vídeo não esquece de curtir ao ladinho não sei se do lado direito do lado esquerdo mas ao ladinho tem um ícone e da marca da minha da do meu curso você clica nesse ícone e se inscreve rápido assim não demora nada para quem já assistiu as orientações tenham tido um retorno bem interessante pessoal está gostando os que já me acompanham no canal muito like muito comentário e algumas novas inscrições muito obrigada pela audiência e por vocês me acompanharem sempre olha como diz laura beijos no coração tchau